Eu vou gravar essa partida aqui, é quanto o Ghost fez É meio complicado, assim pra mim né Minha experiência Eu não gosto muito de enfrentar ele não Assim, é um negócio Eu não sei, é assim, é meio que imprevisível Quero enfrentar ele É pra mim é Eu vou logo chamar a atenção É pra começar a logar trabalhando Deixa eu ver aqui Nossa senhora Boa tarde Boa tarde Ele tá procurando Tá procurando A gente também faz isso aqui Tô procurando Já sinto velho Tô procurando Tô procurando Tô procurando É Tranquilo Opa Medíocre Ele é medíocre Vamos e venha pra cá Entendido Eu estou chegando Só truste O verde Gente, você está passando a vergonha, velho. Estou pronto, estou pronto. Boa tarde, meu irmão. Cadê ela? Boa tarde. Gostou de levar uma lapada, velho. Velho? É a gormecida, velho. Ei, o que é isso? O que é isso, bruxo, velho? Está sabendo. Está sabendo, velho. Está sabendo demais, meu garoto. Está no gerador aí, velho. Oito. Nossa, isso está grande. Valeu, Nicolás. Valeu, Nicolás. Aê, obrigado. Só toca aqui. Vamos lá ver. O que é isso, velho? Esse cara está perturbado. Cara, não me engana. Olha a boca de caçapa. Eu vou subir para cá, porque eu tenho que ver ele. Eu tenho que olhar para a cara dele, velho. Eita ferro, lá vem. Meu irmão, bicho. O bicho é perturbado, cara. Chega, Nicolás. Recebe aí. Valeu, valeu. Obrigado. Muito obrigado, cara. Ele está... Ele está cegueirado. Ele me quer, velho. Sabe o que é isso? Meio as duas pancadas de armário, velho. Vai fazendo aí, vai fazendo aí, doido. Eu salvo, eu salvo. Calma. Chico, o que é isso, velho? O cara está cegueirado. Eu não estou vendo ele, não. Ah, droga. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Gente. Tá, aí é barra pesada, velho. Ah. Gente. Mas foi bom. Esse loop aí que eu fiz. Essa palhaçada que eu fiz contra ele. Essa passada que eu fiz contra ele aí. É, como é que fala? Me rendeu, acho que três geradores. Aí, aí é barra, velho. Eita, popzão aí, né? Tá com pop lá, tudo. Ah, eu gosto de fazer isso. Levar no fim. Cara, de novo. Tu vai vir atrás de mim. Gente, o que é isso? Você é perturbado. Eita, ele está com muita raiva. Ele está. É claro, meu irmão! O que eu fiz com ele? Meu irmão, aí você quer o quê? Você quer que eu sobreviva? Não quer! Ai, ai, ai! Eu me li... Eu acho engraçado. Mas é isso mesmo, irmãos. A intenção do jogo é essa. É você deixar o assassino... Pedir. Tipo assim, você tem que deixar o assassino doido. Pronto, eu consegui. Eu consegui. Então, pra mim, essa partida foi ótima. Foi excelente. Mas claro, tu morreu. Tu não fez um gerador. Tu não abriu um baú. Tu não salvou ninguém. Tu não fez nada. Mas não. Tudo isso que foi falado aqui... Não abriu o baú. Não destruiu o totem. Não fez gerador. Pra mim, isso não importa. O que importa nesse jogo... É eu tirar onda com o assassino. É tanto que eu levou três geradores. Só na palhaçada ali, cara. Mas valeu, valeu. É isso aí. Forte abraço. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.